O rádio existe no Brasil há 95 anos e foi fundado por Roquete Pinto, Henrique Morisi e membros da Academia Brasileira de Ciências. E de lá pra cá, muita coisa aconteceu. Inúmeras rádios surgiram no Brasil inteiro. Mas você aí de casa sabe como é feito a produção de um programa? Sabe quantos personagens precisam pra compor uma mesa de debate? Bem, essas e outras curiosidades nós vamos descobrir agora. Dá licença, estamos entrando, vamos interromper o programa ao vivo aqui nesse programa. Olha só a quantidade de pessoas, é muita gente. Quem que é o produtor aqui? Bom dia! Aqui todo mundo produz, todo mundo faz e a gente faz o show da manhã que é a primeira rádio revista da cidade. Somos ativistas da felicidade. Eu preciso dar bom dia para o pessoal de casa, bom dia, desculpa a invasão. Jaqueline Mendonça da TV Record ao vivo aqui no show da manhã, primeira rádio revista. Parabenizo o jornalismo da Record por vir aqui fazer uma visita. Ah, esse é o nosso ouvinte. Ouvinte, é o seguinte, a primeira vez que você vem aqui na rádio? Já participamos algumas outras vezes. Ah, você gosta? É, quando o Marcão chama a gente vem correndo, não tem essa. Vem pra fazer o que? Ah, a gente vem pra participar, vem pra falar de integração de coisas boas como cervejas. O senhor é o convidado hoje? Sou o convidado hoje. Tá falando qual que é o assunto? Medicina integrativa hoje, saúde, qualidade de vida. O senhor vem sempre à rádio? Primeira vez. E a gente tenta fazer essa essa coisa maravilhosa aqui, que é um jornalismo pra cima de coisas positivas, de coisas qualificadas, que faz você em casa sentir-se bem com o que nós estamos fazendo. E todos nós queremos sentir bem. Um novo Brasil, uma nova força, força, uma nova garra, uma nova garra e uma nova forma de ver o mundo. Eu acho que tá precisando muito disso. Você é o técnico aqui da mesa. Fala no ar também? Às vezes, quando necessário, né? Quando é solicitado, a gente dá um palpitezinho. E vem cá, se o Rosenwald estiver falando nada com nada, você não tira do ar, não? Ah, isso é certeza. Você tira? Certeza. Você já teve que desligar o microfone de algum entrevistado? Vários. O diretor do programa, o mediador do programa, já dá uma piscadela assim. E aí ele pensa que tá falando? Ele dá um sinal de zap ali, eu já corto. Ele pensa que tá falando, depois de meia hora pra falar. Ele continua falando sim, só não é ouvido, né? Pra você de casa entender o que que é o show da manhã, a gente leva alegria, né? Felicidade, notícias boas, entretenimento e opiniões também. Ao invés da gente apenas criticar, a gente traz também boas sugestões pras gestões públicas, pra você de casa, como o nosso doutor tá aqui hoje. Enfim, trazendo felicidade, trazendo alegria pro público de Goiás, pro público de Goiânia. Eu sou a Manu. Eu sou a representante feminina e feminista da bancada e a caçula daqui, que vem de Santa Maria pra Goiânia pra fazer parte desse programa lindo. A gente sabe que por mais que a gente saiba quem é o nosso telespectador, o nosso ouvinte, é difícil de falar quem é quem que tá te escutando. É uma coisa que você nunca vai ficar sabendo ao certo. Mas como que é falar de feminismo, um assunto polêmico que tem crescido a cada dia, pra um público que você não tem certeza ao certo de quem tá do outro lado ouvindo? Eu acho que é impossível agradar a todos, mas exatamente por isso a gente tem uma bancada muito eclética, que tenta abraçar todos os públicos. Eu tento fazer o meu papel, trazendo esse outro ponto de vista, às vezes esse outro viés. E o programa tem duração de uma hora e meia, ele está acontecendo lá, o debate tá pegando fogo, mas aqui de fora tem alguém comemorando esse sucesso, que é o Hakanaí, ele é diretor da rádio e também diretor do programa. Quando a gente pensa um tema, que a gente coloca no ar e vê o trem pegando fogo, coraçãozinho, fica feliz. Fica mil, é um desafio. E a concepção do programa, que agora em 17 de fevereiro faz dois anos, é meio que na contramão do restante da mídia. A gente sempre traz à tona a felicidade, coisas boas que estão acontecendo, pessoas positivas que estão fazendo acontecer e que fazem com que o nosso ouvinte, o cidadão goiano, tome consciência e pense em uma nova consciência cidadã. Então, acho que a vibe do programa e o sucesso dele em tão pouco tempo, porque para quem conhece rádio, programas demoram de um ano a um ano e meio para ter uma audiência consolidada e fazer sucesso, foi a gente tocar num tema tão pouco abordado pela mídia, que é a felicidade, o que acontece de bom na vida das pessoas.